E hoje eu vou montar pra vocês uma salada. Fez muito sucesso a nossa refeição, que nós fizemos aquela refeição vegana, com abacate, beterraba, arroz integral. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma outra possibilidade de você se alimentar e ser feliz aí na sua casa. Olha, eu vou usar a proteína da quinoa pra compor essa salada. Aqui eu tenho a quinoa, que foi fervida, simplesmente como cozida na água e pode pôr um pouquinho de sal. Ela vai ser a nossa proteína. Ó, vamos trabalhar com a quinoa. Eu tenho aqui essa folha, pessoal, tatsai. Tatsai, olha que linda. É uma folha japonesa, tatsai. Ó, muito gostosa, crocante. Vamos também fazê-la participar aqui da nossa salada. Eu vou usar o trevo, que é a famosa azedinha. Vamos colocar aqui do lado também. Olha aí, o trevo. Eu vou colocar um pouquinho de rabanete baby, pra ficar bem bonitinho aqui, ó. Colorido. Como chama aquele prato que vai arroz embaixo, depois aqueles peixes cru em cima é... Ah, eu vou colocar um boqui. Não, não é a poqui. Pera aí, já vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro. Sempre peço esse no japonês. Tirashi. Tirashi. Tirashi da minha mente. Isso. Ó, vou colocar um pouquinho de tomatinho. Pode ser o tomate da sua preferência. Eu vou usar os tomates aqui. Eu tô usando o tomate bolinha, o tomate mini italiano. Ó, que legal. Vou usar um pouquinho, pessoal, da nossa alface do dia a dia. Aqui eu tenho um mix de folha de alface. Tem até um pouquinho de radíquio junto. Vamos colocar aqui. Fazer uma salada bonita e gostosa. Hoje eu vou apresentar pra vocês o broto de cebolinha. Olha que simpático. É o broto da cebolinha. Legal. Bem delicado, bem gostoso pra você colocar aí na sua salada, tá? Ó, não põe muito porque ele lembra um pouquinho assim a cebolinha mesmo, né? Então não pode exagerar, tá? Mas ele vai dar aí um sabor, um perfume bem legal. Pra completar a nossa proteína, eu vou colocar um pouquinho de cubos de queijo. pode ser o queijo da sua preferência, tá? Esse aqui é o meia cura. Mas pode ser qualquer queijo. Olha que refeição gostosa. Temos umas florzinhas comestíveis que eu usei, eu não me lembro que receita que foi. O que a gente usou, Xang? Foi quando você fez o seu pepino. É, sunomono. Sunomono. Ó, flores comestíveis. É, em geral... Só pra fazer uma graça aí pra vocês, né? E agora, eu vou dar a sugestão de um molho. A minha sugestão pra vocês, o pessoal sempre gosta de maionese. Pode ser maionese ou pode ser também a base de iogurte. Hoje eu vou usar maionese, vou usar curry, vou usar um pouco de mostarda, Dijon, que a gente tinha aqui na nossa cozinha. mostarda, Dijon, que eu usei pra fazer aquela entrada de ovos. Vou colocar molho inglês, sal, e um pouquinho de suco de limão. Por último, a pimenta do reino. O que eu tô querendo com isso é que você desperte aí a sua curiosidade pra fazer um molho de salada diferente do azeite, sal e vinagre, tá? Ó, vai ficar um molho bem gostoso. Misturou bem. Ó. E a gente vai colocar por cima da nossa salada. Ó. Um molho encorpado, que vai ficar uma delícia. Olha que salada bacana pra você servir aí na sua casa, pros seus convidados de entrada diferente. Isso daqui, pessoal, que eu tô fazendo pra você, é pra você aproveitar as coisas que você tem na sua geladeira e pra você também fazer uma refeição gostosa. Olha aí. Tá? Faltou só uma coisa aqui. Os croutons. Um pedacinho daquele pãozinho assado, um pãozinho sírio torradinho, uma torradinha que aí ia fechar o comércio, tá? Mas tá aí pra você essa ideia de saladona gostosa pra você se alimentar bem. Vamos então aqui pra um recadinho. Daqui a pouco a Luita passa a receita pra vocês, tá? Olha aí que linda imagem, hein? Eu não sei pintar nada, mas ficou um quadro bonitinho aí, ó, tá?